E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô aqui hoje pra trazer um vídeo pra vocês bem bacana, beleza? Sobre o Slime Rancher, sobre a Steam, que é o seguinte, eu sempre fico procurando, né? Coisas de Slime Rancher pra estar trazendo pra vocês, eu sei que vocês amam esse game. E aqui tá o meu menu dele na Steam, beleza? Eu joguei, a última vez que eu entrei foi dia 20 de abril, né? Há seis dias atrás. O tempo de jogo são 379 horas, é muito tempo. E eu tenho conquistado todas as conquistas, né? Porém, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês isso, mas tem um tempinho. Então tá aí, ó, todas as conquistas, ó, conquistado 100%, tá? Das conquistas alcançadas, 57 de 57. E aí a gente pode até ver as estatísticas globais, ó, das pessoas que conseguiram 85% conseguindo essa, 84% essa. E aí vai diminuindo, e olha só, vai ter umas que estão bem raras mesmo, ó, que poucas pessoas conseguiram menos de 50%. Tem essas aqui, ó, que, olha só, menos de 20%, né? E aí tem a conquista mais rara de todas, que é esse Rush Plotmacer, tá bom? Que é conseguir 75 mil de New Bucks, né? Que é a moeda do game no modo Rush. Eu consegui, tá? Eu faço parte desses 1,3%. Então o Slime Rancher tá platinado aqui, ó. Então fica bem bonito aqui, fica tudo brilhando, né? E você alcançou todas as 57 conquistas. Porém, cara, eu tava olhando essas cartas colecionáveis e eu falei, mano, o que é isso, né? E tem aqui as DLCs, enfim, tem várias coisas bacanas, os comentários, ó, coisas que a galera posta na comunidade da Steam, ó. Tanto vídeos, quanto fotos, né? Figuras, ó, desenhos que eles fazem, né? E aqui também acabam aparecendo as notícias também, a galera faz uma GIF, enfim, faz várias coisas bem bacanas, né? Tem todo tipo de coisa que você consegue encontrar aqui. Porém, cara, eu falei, mano, olha que loucura. Tem essas cartas colecionáveis, que eu realmente não sabia o que era, né? E aí eu clico em ver minhas cartas, ó, e aparentemente eu tenho a Tab, a Rock, a Boom e a Renren. Porém, tem essas daqui que eu não tenho. Tem 5 cartas que eu não tenho, que é o Pink Slime, o Slime de Mel, o Pintinho aqui, tá? O Red Plosh, né? O Red Slime, o Slime de Radiação. E esse daqui, o Slime, né? O Gold, o Dourado. E aí, cara, eu fiquei sem entender e eu perguntei por uma... Eu acabei por coincidência, né? Um amigo meu me explicando, mas meio que sem eu perguntar. E aí eu descobri que no InaiShin, no nosso perfil aqui, inclusive esse é o meu perfil, tá, galera? Eu descobri que você tem algumas coisas interessantes a mexer, né? Que tem uns pontos que você consegue coletar. Cadê? É Insignia, né? Não, não é aqui. Calma aí. Tem uma atividade... Enfim, tem algumas coisas que a gente consegue conquistar, que eu não estou encontrando agora daqui, que coisa bacana para mostrar para vocês, né? Bom, aqui, ó. Acho que é por aqui mesmo, né? Tem essas Insignias e tals e... Mano, cadê o... Tá, é Inventário. Acho que é Inventário. Aqui, o Inventário, tá? E aí eu descobri que eu tinha, cara, muitos desses negócios aqui de Slime. Não de Slime, mas de vários jogos. E aí o que foi que eu fiz foi vender tudo que eu tinha de um monte de jogo. E alguns você consegue trocar aqui por dinheiro dentro da Steam. Alguns eu vendi por dinheiro e outros... A maioria, na verdade, eu coloquei em gema, né? E aí eu consegui 869 gemas. Por que isso? Eu tenho 4 e faltam 5. Com isso aqui, galera, a gente consegue, ó... Criar pacote bônus. E a gente consegue selecionar um game aqui. Vamos selecionar Slime Ranch, HD aqui. E a gente consegue comprar um pacote por 667 gemas. E eu tenho mais que o suficiente. Eu tenho 869. Então vamos comprar esse pacote aqui. Vamos ver quais cartas vai vir, né? Vamos ver como que é. Eu nunca vi isso. Eu nunca... Eu nem sabia que isso existia na Steam, né? Na verdade, eu já tinha visto alguma vez, mas eu achava que era só... Sei lá, mano. Algo aleatório. Eu achava que não era nada demais. Mas é bem interessante até, né? Vamos lá. Olha que bacana. Que legal, cara. Isso. Que legal, galera. Então, assim... Compramos aqui. Vamos ver o progresso aqui da Insignia. Será que vai... Exatamente, ó. Mostrou aqui. Porém, a gente, infelizmente, não conseguimos liberar 3 novos, né? Então o que vai acontecer? Eu vou lá no meu inventário, tá? Eu vou ver o que eu tenho aqui. E olha só. A gente tem agora 2 Bum. Então eu vou vender 1 Bum. Isso é bacana. A gente pode vender por 24 centavos dentro do game. Ou a gente pode transformar em gemas. Que é por 17, que é o que eu vou fazer. Porque fazendo isso aqui, eu vou juntar mais pra conseguir mais gemas pra abrir outro pacote, né? E assim, óbvio, isso daqui... Talvez eu nunca mais faça um vídeo mostrando isso, né? Algo relativamente simples. Mas é interessante, né? Eu ter todos os colecionáveis de Slime Rancher, né? Já que eu já tenho todas as conquistas ali. E aí eu já tô platinado no game, mas agora bacana. Liberamos mais aí ainda. E agora tá faltando menos do que faltava, né? Agora faltam 3 apenas. Então é basicamente isso, galera. Falei uma curiosidade interessante. Decidi trazer pra vocês. Tá aí, coisas de Slime Rancher. Comentem pra mim se vocês têm todos esses daqui. Caso vocês tenham Slime Rancher pela Steam, beleza? E comenta também aí se você já fez todas as conquistas ou não. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui.